Boas-vindas. Olá, professora. Trago notícias. Os duendes estão atrás de algo. Outro repositório. Eles construíram brocas para ajudar com a busca. Ah, isso é um problema. Esses repositórios são como o recipiente quebrado que achei no castelo de Hookwood? Sim. Creio que não temos tempo a perder. Olhe para o mapa. Felizmente, a próxima prova está bem perto. É em Hogwarts. Como você sabe, eu era diretora quando era viva. Meu retrato está na sala do diretor. Na verdade, eu estava lá quando o professor Black soube da sua chegada. Confesso que você me surpreendeu. Espera. A próxima prova é no escritório do diretor? Sim. Eu esperava que quando essa hora chegasse, o atual ocupante do cargo pudesse nos ajudar. Infelizmente, esse diretor parece não se importar com nada além dele mesmo. Você precisará entrar naquela sala quando ele não estiver lá. Eu entendo. Muito bem. Vou dar um jeito de entrar. Certo. Então encontro você no meu retrato. Até mais. Como vou entrar no escritório do diretor? Talvez o professor Figg tenha uma solução. Tchau. 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 Reveio... 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 Revele-o! Se eu não tomar cuidado, pode ser perigoso. Akio! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Leviosa! Revele-o! A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Reveio. Vamos ver o que tem na manga dessa vez, Merlin. Lomos. Vamos ver o que tem na manga dela. Lomos. Vamos ver o que tem na manga dela. Reveio. Reveio. Accio. Vigar de um Leviosta. Leviosto. Reveio. Incendio. Reveio. 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 Bombar! Com um fringo! Experiar-nos! De fim! Levioso! Rebombo! Reveio! 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 Incendio! Reveio! 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 Ah, aqui o... Vou guardar, com frigo. Incendio. Levioso. Com frigo. Experiar. Distinto. Com frigo. Áfio. Flipper. Distinto. Revelio. Aqui o... Defunjo. Flipper. Descendo. Bombar. Areta o mundo. As Isso. As Isso. As Is As Is possible. Vingardium Leviosa. Como você se tornará? Reveio! 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 Incendio! Reveio! Reveio! Lovin doce Devonso! Atio! Vingardium Leviosa! Revelio! 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 Quem será que vivia aqui? Não! Fluffy! Incendio! Vendrite susportável! Vendrite! Afeitando? Espulso! Bombada! Talvez seja melhor desistir! Não! Você vai se arrepender disso! Akio! Devonso! Descenda! Revelio! Colámbito! Devonso! Vamos! Que rastrebuja! Eliminuto! É um grande baú! Sim, quando a gente acaba aqui, vão direto para o cabelo de cabelo. Opa! Pedríficos totales. Já roubei todos os comerciantes que... Você se lembra da primeira vida que tirou? Eu não. Hoje em dia, tudo não passa de um borrão. Devo estar ouvindo o meu jantar. Sei que não estou ouvindo coisas. Pedríficos totales. Ai, ninguém para compartilhar minha vitória. Referiu. Revele-o. Agora, vamos. Vou começar. Revele-o. 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 Vamos lá. Revelio. Vingar de um reviota. Revelio. Revelio. Está querendo morrer, eh? Vamos lá. 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 Merlin ficaria orgulhoso. Revelio. 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 Volvada! Rebellio! Volvada! Com o frango! Volvada! Com o frango! Bombada! Rebellio! Bombada! Com o frango! Bombada! Com o frango! Com o frango! Bombada! Bombada! Tchau, tchau Tchau, tchau